Essa música vai para o meu primo, a Cisca Moussa, que diz que é a música dele, a música que ele mais gosta. A Cisca Moussa, meu primo, vai pra você. Tia Branco Se você vier, pro que der e vier Comigo Eu lhe prometo o sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse canto Esse canto Te amo Se você vier Se você quiser E vier O que der E vier Comigo Se você vier Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu lhe prometo o sol Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se a chuva cair Se você vier Nesse dia branco Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse canto Esse canto Esse canto De amor Se você quiser Se você vier E vier Pro que der E vier Comigo Valeu, Assisca, moça Comigo